Olá, meu nome é Rogério Paiva 5, é um prazer estar com você. Vamos falar sobre perseverança, que grau de perseverança você dá para você. Vamos falar de algumas situações, por exemplo, você é alguém que começa as coisas e realmente finaliza, ou você começa as coisas e não termina. Ou seus projetos não tem começo, tem começo, mas não tem fim, e você tem a sensação de estar trabalhando, fazendo muito, muito, não sabe para onde vai chegar, e as coisas parecem bem cansativas no seu trabalho, no seu serviço, na sua igreja, nos seus projetos, talvez porque você falta perseverança. Ou então você usa esse termo, perseverança, tem que perseverar, tem que dar continuidade nisso, mas você tem a sensação de que você não consegue cumprir as coisas. Tem algumas situações que eu acho que é interessante a gente considerar para ajudar a sentir-se melhor diante da perseverança, e ser perseverante com os sentidos. Por exemplo, não sei se você já percebeu, mas o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, o mês tem os seus dias, e o ano também, década e por aí vai. Ou seja, nós percebemos que há ciclos de começo e de fim, e que isso pode trazer para nós a sensação de completação das coisas. E isso é muito importante. E aí você pode perseverar dentro desse aspecto aí. Eu vou tentar explicar melhor para você. O que eu quero dizer para você é, as coisas elas têm começo e têm fim. Talvez no projeto que você está envolvido, você não considerou quando vai terminar. Você acha que é para toda uma vida. vida, você se envolveu com algum projeto e você não colocou o tempo que você vai concluir esse projeto, ou você tem algum sonho de vida, você não consegue estabelecer. É importante você estabelecer fins, ter começos e ter fins. Você percebe que, por exemplo, na sua jornada de trabalho, ela tem horário de começar, horário de terminar. Séries de TV também, elas têm o começo e também têm fim. E há eventos que acontecem semanalmente, anualmente, em 10, 10 anos. Por exemplo, a Copa do Mundo, ela acontece em 4 e 4 anos. Já o seu aniversário, ela acontece todo o ano. Mas você percebe que tem continuidade e tem perseverança em acontecer. O evento, no seu projeto, que tal você também colocar esse fator de continuidade e perseverança? Talvez você se sinta cansado e não é perseverante nos seus projetos, porque você não tem essa sensação, você não consegue chegar na sensação de concluir as atividades. Vou falar da experiência minha, no serviço da igreja em que eu participo, e que nós temos o serviço de jovens e adolescentes, que nós chamamos, de Papo Legal hoje. Mas antes disso, a estrutura era assim. A gente se envolvia com o projeto e não tinha começo nem fim. Tinha semana que acontecia, semana que não acontecia. E ia de acordo com a nossa motivação. Quando a gente estava bem com a vida, a gente dava continuidade. Quando não, a gente dava uma parada. E era aquela coisa informal, sem continuidade, sem consistência e sem perseverança. No momento que nós mudamos a chave, passamos a considerar que os nossos eventos de jovens e adolescentes, que nós chamamos hoje de Papo Legal, ele iria ter começo e fim. Não me refiro apenas ao horário de começar e ao horário de terminar, mas ter temporadas. Isso fez uma grande diferença. E eu vou explicar por quê. Quando a gente passou a ter as temporadas, ter duas temporadas anuais, e nós começamos os nossos temporados de Papo Legal em fevereiro e terminamos em junho. Trouxe para nós a sensação de que? Missão cumprida. De que agora eu posso perseverar no próximo semestre com a nova temporada. Então a gente tem a sensação de que começou e a sensação de terminar. Que tal se você também colocar no seu projeto, que você tem, começo e fim. E que seu projeto não precisa ser para a vida toda, ele pode ser assim. Ele pode ser um evento que aconteça, um projeto que aconteça uma vez ao mês, uma vez na semana, ou uma vez ao ano, ou quem sabe, como a Copa do Mundo, que acontece a cada quatro anos. O importante é que tenha começo e fim, que tenha periodicidade. Isso vai trazer a sensação de você de completação, de perseverança, e você vai estar perseverando no seu projeto. Você não precisa fazê-lo todos os dias. Então, se você está envolvido no evento de jovens, tenta considerar. Ah, nós queremos fazer conferências. Nós vamos fazer conferências uma vez ao ano, e todo ano vai acontecer. Você está sendo perseverante no seu projeto. Ou nossos encontros, eles vão acontecer toda semana, em determinado período, tendo intervalos de começo e de fim, assim como acontece na sua escola. Certamente você vai ser uma pessoa mais perseverante, vai ser conclusiva dos seus objetivos, e você vai ter essa sensação de completação, de completar minha meta e de satisfação. Tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo. Espero que esse vídeo lhe ajude a você ser perseverante nas suas ideias da continuidade, considerando que elas não precisam ser para a vida todas. Elas precisam ter começo e fim. E façam com muito prazer, com muito amor, que você goste de fazer. Que Deus te abençoe bastante. Muito obrigada por ter ficado comigo nesse vídeo. Se gostou e se vale a pena, deixe seu like aqui embaixo, e compartilha com outras pessoas que você achar interessante. Muito obrigado. Até mais. Perseverança Você é alguém perseverante ou você... O ônibus passou aqui. Perseverança